Projetos de lei de regulamentação das apostas esportivas e de taxação dos super-ricos podem ser votados no plenário do Senado na semana que vem. As propostas são consideradas essenciais pelo governo para aumentar a arrecadação federal em 2024. Detalhes com ela. Carol Rosito na tela. Oi Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente acompanhou ontem a comissão de assuntos econômicos aqui do Senado aprovando então dois projetos considerados prioritários para o governo. Primeiro esse então que trata sobre os fundos de investimento no exterior, chamados aí fundos offshore e também esse que regulamenta as apostas esportivas. Os dois mirando em tributos e impostos que vão incidir sobre esses setores. Especificamente ali, offshore pode cobrar tributos e impostos de até 15% e apostas esportivas também sobre o lucro de apostadores. Bom, a expectativa é de que esses textos agora sejam analisados no plenário do Senado na semana que vem. Não teve sessão do Senado aqui nesta quinta-feira. Offshores devem ser votados na terça-feira e apostas esportivas na quarta-feira. Isso ficou definido depois de um encontro de líderes que aconteceu hoje também pela manhã na presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como você disse, o governo está empenhado na aprovação desses projetos, prevendo então aumento de arrecadação para garantir a meta do déficit zero em 2024 no orçamento do ano que vem. A gente está acompanhando de perto. Volto com você. Muito obrigada, Caroline Rosito. Obrigada, Caroline Rosito.